Viva essa rádio, traz pra mim que eu consigo Eu digo não ter bem feito, porque eu gosto de grito Até hoje que estou, deixa eu me fazer bonito Eu pensei que em criança, agora eu não foi de juízo Sou de cavalo reato, sempre estranho e humorado Por que um homem brigador, sou carimba e amorrado Sempre tratei, contentei, pra também ter entregado Nunca gostei de brigar, mas já fiquei obriado Por que um homem podrendo, fica desmoralizado Sempre um podrendo, ouça, do que viver desonrado Me pega, me larga, me larga, me pega 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 Eu já não aguento mais, esse carro me pega e larga Qualquer hora eu vou embora, fico livre dessa carga Qualquer hora eu vou embora, fico livre dessa carga Me pega, me larga, me larga, me pega Tô fazendo uma semana, por ele não vou sair mais Mas você ficou uma fera, que foi morrendo de atrás Mas você ficou uma fera, que foi morrendo de atrás Me pega, me larga, me larga, me pega Me pega, me larga, me larga, me pega Me pega, me larga, me larga